bom dia de novo né de mais um ponto aqui no município Itapaxé e tá trazendo infelizmente né eu já fui até em outros pontos que já tá sendo feita alguma pavimentação mas eu também vim nessa daqui que não ficou no ficou no esquecimento né aqui nós estamos no final depois da escola técnica né e aqui era para ter acontecido já no 2023 pelo tempo já era para ter concluído ainda tem pedra ainda tem pedra ainda tem pedra tosca ali mais na frente né nós estamos aqui nesse bairro né bairro Esmeron Gomes né onde a proposta de pavimentação aqui ela ficou no esquecimento né e a gente vai lembrar a população e eu não entendo ainda né eu não entendo como é que é feito um projeto é aceito pela parte jurídica a parte burocrática do município e se transforma nisso aqui né já ficou praticamente o esquecimento né mais de um ano depois e as ruas ainda estão nós vamos para outra quadra invernosa onde já era para ter dado uma melhorada aqui mas infelizmente é a nossa realidade do município de Itapajé então aqui na rua é Odiló Ferreira Gomes né foi empavimentado uma pequena parte né e parou é de vez o restante da obra que seria um serviço que aqui ia melhorar muito aqui nessa questão dessa região aqui dessa área aqui é do bairro Esmeron Gomes mas infelizmente né ainda é por falta de continuidade né o serviço só deu início ainda na o inverno de 2023 ainda e agora nós estamos já em 2024 e infelizmente né essa é a realidade do município de Itapajé hoje em algumas áreas né aí ficou tomado aqui pelo mato as pedras foram levadas de volta pela empresa você pode virar aqui ó e infelizmente quem mora aqui vai sofrer ainda com os alagamentos né que aqui é um parte muito próximo aqui o quem vai aqui para o açude e é muito aqui no inverno sempre tem essa dificuldade né e aqui ficou realmente um abandono o restante do material né já não tem mais nem o lateral que é feito aqui né o então infelizmente é o município de Itapajé tem essas dificuldades ainda né que não é não é bom para o município então a gente vai trazendo aí esses detalhes que não cair no esquecimento pelo menos do blog Papo Reto não a gente é muito justo né tem outras áreas que a gente já fez como é o caso da Raimundo Coelho tá sendo feita a pavimentação depois eu vou lá até ver lá com como é que tá eu vi reclamação de dois vereadores da questão é a rua tinha uma extensão né lateral e uma largura lateral e aí foi reduzido em torno de um metro então poderia perder né a pavimentação poderia ser da largura já da rua mesmo então é são coisas que são detalhes técnicos que a gente pode ver também da mesma forma que a gente tá vendo aqui e relembrando né essa pavimentação da rua é Odilon Ferreira Gomes aqui depois da escola técnicas e esses outros ramais que tem aqui que eram para ser feito mas infelizmente né não saiu do papel o restante a gente não sabe como ficou a gente não teve mais informações e isso não é bom né para cidade de 50 mil habitantes de um recurso que entra para fazer uma pavimentação e essa pavimentação não foi concluída né só teve início então a gente veio aqui mostrar hoje novamente né o restante de material ficou aí as margens da rua né e a gente veio também mostrar aqui eh os moradores né que que tiveram esse prejuízo né só aí a promessa só aí um princípio de serviço que é nessa rua aqui nessa extensão e aí infelizmente só ficou nisso né não não vingou o restante do trabalho e a gente ficar feliz como os moradores que moram aqui né porque melhor a questão da circulação né dos veículos e aqui infelizmente é ficou nessa situação então foi feita só uma parte da pavimentação as laterais que também faziam uma parte eh dessa pavimentação já nem existe mais né você vê aí as laterais né do pavimento em pedra tosca e aqui é nesta rua aqui é na lateral né nas mediações nenhuma das ruas recebeu nenhum tipo de pavimentação a gente lamenta ver com tristeza depois de um ano né a gente volta aqui para mostrar um pouco de como é que tá essa rua esteve até o início né teve a ordem de serviço um pavimento eh do deputado ainda né em exercício Tim Gomes ele já nem é mais deputado um recurso de eh em torno de meio milhão de reais né que a gente não sabe como é que tá a situação e nem vamos ficar sabendo né infelizmente o município de Itapajé tem essas peculiaridades negativas que a gente vai divulgando sempre e a gente vai sempre informando a você então eh lamentamos né que por não ter dado continuidade nesse período já era pra ter se dera concluído e de verdade a gente vê com tristeza então é mais um serviço que vai ficando aí para um próximo prefeito lembrado aqui do bairro Esmerino Gomes né porque na verdade da mesma forma que a gente tá cobrando agora a gente vai cobrar também para prefeitos futuros né porque a gente tá aguardando todo material é pra não dizer que não sabia quando for olhar pra eleição de dois mil e vinte e quatro né então eh já vai sabendo o que é que tem que ser feito né já vai sabendo o que é a demanda do município Itapajé pode até assistir o blog também vai ver muita demanda que tem e é isso então pra não ter a desculpa lá na frente que não sabia que ia ser desse jeito pra não saber que ia ter tanta demanda então vai ter assistido lá o blog Papo Reto que ele vai assistir eh várias demandas e aí não tem a desculpa lá no futuro que não sabia que ia ser muito complicado porque todos nós não precisa ser político nós já sabemos como é que tá a realidade do município de Itapajé hoje né no mínimo uma dívida gigantesca aí pro futuro muitas obras pendentes né que a gente vai vendo aí ao ao redor do município de Itapajé e essa é mais uma né que ficou aí é um esquecimento então basta ele assistir aqui o blog Papo Reto que ele vai ficar informado e você amigo eleitor nós estamos chegando no ano de dois mil e vinte e quatro cuidado né juízo eh assista mais as redes sociais veja aí o blog Papo Reto né veja aí o que tá sendo feito qual o bairro tá sendo mais atendido ou não você tem que ficar atento porque quando chega uma situação como essa que a gente tá vivendo agora aí todos nós estamos no mesmo barco né infelizmente as consequências vêm pra nós todos então segue aí as consequências ainda eh de uma escolha não tão acertador então que a gente imaginava que seria boa então tá aí a gente traz pra você e você amigo eleitor também tem culpa tem parcela de culpa quando um uma obra dessa aqui não acontece né que a gente vai confiar viu lá eh só superficialmente então nós temos que acompanhar o perfil dos nossos políticos que ele tá fazendo que ele tá deixando de fazer os pretensos né os que estão aí eh tem interesse futuramente então tá aí trazendo direto aqui do Barris Menino Gomes da Udilon Ferreira Gomes né obra inacabada sem explicações parou de vez e talvez agora só no mandato futuro aí de um outro prefeito que agora mesmo a gente vai eh jogando a chuteira botando a toalha no 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 ombro e parece que não vai dar mais tempo porque agora só temos seis meses para as obras no município qualquer cinco mais de cinco mil municípios é só tem até julho de dois mil e vinte e quatro para que as coisas aconteçam depois é só cumprir o tempo aí de mandato e infelizmente lamentar né um abraço pra vocês e agora já já na diretor do nosso estúdio tem programa Papo Reto trazendo uma apanhada de tudo que acontece em Itapajé e também em toda a região então aguardo você aí na audiência um abraço fiquem com Deus e até qualquer instante e ao vivo de qualquer lugar de Itapajé agora mesmo vai ser do nosso estúdio lá na rua Maria Aparecida Lima duzentos e vinte duzentos e dezenove do bairro Santa Rita do nosso estúdio lembrando que nessa semana a gente começa também o nosso programa de entrevista trazendo aí um nome pra gente entrevistar bater um papo bacana sobre o município de Itapajé e aí e aí e aí e aí e aí e aí